Você deve conhecer alguém que já teve o celular clonado. Muitas vezes o criminoso se passa pelo dono do aparelho e pede dinheiro aos contatos. Mas agora nós vamos falar de uma modalidade mais simples desse crime. O golpista levanta as informações da vítima pela internet, faz um perfil falso nas redes sociais e com a identidade adulterada monta uma armadilha para os parentes próximos. Dona Cleuza nem desconfiou que falava com alguém que não era filha. Mila disse estar com um número novo e a foto no aplicativo de mensagens era mesmo dela. Bom dia, coisa que ela faz todos os dias. Anota meu telefone novo, salva aí. Tudo acontece por mensagem. O golpista age rápido. Eu estou no banco fazendo uma transferência para o Rafael, o representante, e eu errei minha senha eletrônica. Será que o pai me emprestaria um valor? Mas eu deposito para ele amanhã, assim que eu conseguir liberar aqui. Cheguei aqui e falei para o meu marido, nossa, a Audrey pediu para você ser emprestado um valor. Ele falou qual? Falei 4.729,70 centavos. Nesse golpe, não é o celular que é clonado. A vítima, na verdade, tem a identidade roubada. Do outro lado das mensagens está o criminoso, que sempre escolhe parentes próximos para pedir dinheiro. E como em outros crimes parecidos, ele encontra todos os dados disponíveis na internet. Este advogado explica que as redes sociais dão as informações necessárias à quadrilha. Todas as informações comportamentais e individuais, elas estão públicas. Dona Cleusa explica que ao perguntar para a filha se deu certo, foi respondida que caiu num golpe. Aí ele me passou o comprovante, eu printei e passei para ela. Eu vi que visualizou e não respondeu. Aí eu liguei para o meu genro. Falei, Márcio, eu fiz um depósito que a Audrey pediu. Ele falou, depósito? Que depósito? Aí eu já desliguei e liguei para o meu marido. Falei, volta no banco. Onde você está? Ele foi na porta do banco. Falei, volta para dentro do banco, que acabamos de cair num golpe. O problema é que é difícil que os criminosos sejam identificados. O crime é estelionato. Raramente a vítima consegue o dinheiro de volta. O grande problema é que estes números que são utilizados por estes golpistas, eles acabam sendo adquiridos em nome de terceiros e acabam sendo utilizados até de forma celere, para praticar um, dois, três, dezenas de golpes, mas num intervalo curto de tempo. E depois eles são descartados. Justamente por isso as autoridades têm muita dificuldade de localizar.